Ok, então, neste momento, vamos para a nossa meditação de hoje. Hoje nós iremos refletir na história do brilhante rei Josias, um homem com uma natureza profundamente religiosa, a despeito de ser um jovem rei, ele teve uma liderança firme e assertiva. Nos dias do rei Josias, Israel viveu uma das maiores reformas de sua história. E essa história do rei Josias está registrada no 2º Reis, 2º Livro de Reis, 22 e 23, e também está relatado essa mesma história em Crônicas, 2ª Crônicas, capítulo 34, 35. Então, vamos ler 2ª Reis, 22, 1 e 2. Diz assim, Josias tinha 8 anos de idade, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Esse era o extraordinário rei de Israel. Notem que ele começou a reinar com 8 anos de idade. É claro que, com essa idade, os oficiais da corte foram seus conselheiros, seu mentor. E Josias, como eu disse, reinou 31 anos, do ano 640 até o ano 609 a.C. E notem que, quando a Bíblia fala que o rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, normalmente, quando os escritores fazem essa referência, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, quer dizer que ele foi um rei obediente, um rei que atendeu os conselhos de Deus, seu pai. E, por outro lado, há certos reis que os relatos estão escritos como e ele fez, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso mostra que ele foi um rei desobediente. E notem que o livro de Josias, ou o rei Josias, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E lembre-se que ele era apenas um juvenil. Apenas um juvenil. Aqui tem uma lição muito importante. Não subestime os juvenises. Não subestime os adolescentes. Não subestime os jovens. Eles podem fazer grandes coisas se eles estiverem consagrados ao Senhor e se entregarem a eles. Por isso que nós temos que envolver os nossos jovens na igreja, nos serviços. E no livro de Crônicas, no outro relato, no capítulo 34, verso 3, diz que no oitavo ano do reinado de Josias, ele começou a buscar ao Senhor. Veja que no oitavo ano do seu reinado, se ele começou a reinar com oito anos, no oitavo ano, ele já tinha dezesseis anos. E o livro de Crônicas diz que no décimo segundo ano do seu reinado, ou seja, ele com vinte anos, Josias começou a purificar o reino de Judá das práticas idólatras. E quero convidar você agora a voltar para o livro de Reis, Segunda Reis 23, 4 e 5. E vamos ver aqui algumas das iniciativas desse jovem rei. Com a intenção de livrar o seu povo das práticas de idolatria e de paganismo. E aqui no verso diz que o rei mandou o sumo sacerdote Iuquias e aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas dos umbrais da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todos os exércitos dos céus e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrón e levou as cinzas dele para Betel. No verso 5, Josias também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também o que os queimava em incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e todo o exército do céu. Tremendo, né? Aqui nós vemos que os judeus se separaram quase completamente de Deus e eles se entregaram completamente ou quase completamente ao culto pagão, ao culto idólatra e à feitiçaria. Mas o jovem rei Josias, determinado a exterminar todos os vestígios de idolatria, feitiçaria que havia em seu reino, apenas lembrando que ele era apenas um jovem. Ora, esse povo que Deus havia chamado como seu estavam agora envolvidos com essas coisas. E no verso 7, diz aqui que ele derrubou as casas dos sodomitas, dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor e que as mulheres teciam tenda para os postes de Azerá. Homens e mulheres depravados, prostituição religiosa. Essas práticas imorais faziam parte da cerimônia idólatra daquela época. Incrível que pareça, isto estava sendo praticado no meio do povo de Deus, no reino do sul, no reino de Judá. E também no verso 10, e também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hirom, para que ninguém queimasse os seus filhos ou sua filha como sacrifício a Moloque. Você já me ensinou isto? No meio do povo de Israel. Havia um lugar, um local chamado Tofete, onde seres humanos eram oferecidos em sacrifício. Um absurdo, não é? É interessante que é difícil de imaginar como as pessoas que conheciam a Deus, como Deus único, verdadeiro, Criador, se entregassem a tais práticas. E hoje, nos nossos dias, pessoas que conhecem a palavra de Deus estão envolvidos em prostituições, em traições e em mentiras. No verso 24, diz assim, e também eliminou os adivinhos, os feiticeiros, e os ídolos do lar, e os ídolos de toda abominação que vieram da terra de Judá, em Jerusalém. E extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estava escrito no livro que o sacerdote e o que as achara na casa do Senhor. Interessante que no verso no verso 10, no verso 11, 8, diz assim, que eles foram fazer, o rei Josias pediu para que as pessoas do palácio fossem fazer uma faxina no templo. E no verso 8, diz assim, então disse o sumo sacerdote Eukias, achei o livro da lei na casa do Senhor de Eukias, e deu o livro a Safã e o leu. No verso 10, também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, a sacerdote disse, leia o livro, e ele leu o livro diante do rei. Provavelmente, pelo que tudo indica, o livro que foi encontrado foi o livro de Deuteronômio, que era o quinto livro de Moisés. E foi feita essa limpeza. E olha que interessante, quando o rei ouviu, no verso 22, diz assim, sucedeu, pois, quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Nós vemos que essa atitude de rasgar as vestes, era uma atitude que simbolizava uma notícia, quando eles agiam dessa maneira, quando eles recebiam uma notícia triste, quando eles estavam em profunda tristeza, angústia e desespero. Josias, quando ouviu, se você ler o livro de Deuteronômio, lá existem as ordens de Deus. E lá está escrito que na obediência havia vida e prosperidade e bênção divina. mas quando o povo ou qualquer um de nós hoje, nós desobedecemos a única coisa que nós poderíamos aguardar, você sabendo que é o certo e o errado era a maldição ou uma vil calamidade. E olha que interessante, quando o rei ouviu a palavra da verdade, ele rasgou as suas vestes e decidiu a fazer o que era reto, o que era correto. Aqui tem algo que me impressiona muito. Como será que nós agimos quando nós ouvimos o assim do Senhor? A nossa reação é um bom indício do nosso apetite espiritual ou da nossa intensidade e desejo de agradar o nosso Deus. Mas há muitos que ouvem as verdades e vão empurrando com a barriga e vão ah, não é bem assim, isso na época de não sei o que, isso daqui, e vai vindo, e vai indo, 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 empurrando e continuando a fazer o que não é correto. e essa atitude de você escutar o que é o correto e você imediatamente tomar uma decisão de mudar a sua vida é esse tipo de homens e mulheres que Deus está procurando. interessante que Josias ele ficou sabendo lendo o livro de Deuteronômio as consequências do erro que aquele povo fazia consciente porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância mas se você é consciente de algo que você está fazendo Deus irá pedir conta e se não houver arrependimento e nem mudança Deus irá pedir conta interessante que o rei Josias ficou tão impressionado com as consequências que aquele povo o povo dele do seu reinado iriam sofrer que ele pediu no verso 12 para que fosse consultar a profetisa Uda para ver o que o Senhor tinha a dizer a respeito da atitude desse povo e diz assim a resposta veio assim assim diz o Senhor eis que estarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores a saber todas as palavras do livro que leu aqui em Judá portanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me profanarem a ira por todas as obras das mãos das suas mãos o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará mas a profetisa Uda tinha uma mensagem agora direta exclusiva para o rei Josias e no verso 18 a 20 está escrito assim porém ao rei de Judá Josias que vos enviou a consultar ao Senhor assim lhe direi a resposta do Senhor assim diz o Senhor Deus Israel acerca dessas palavras que ouviste porquanto no teu coração se estremeceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus moradores e seria para a assolação para a maldição e que rasgasse as tuas vestes e chorasse perante mim também eu te ouvi diz o Senhor por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz e os teus olhos não verão todo o mal que ele trazer sobre este lugar então tornaram a trazer o rei essa resposta aqui nós vemos que porque o rei ele entendeu a palavra de Deus e agiu imediatamente as consequências daquele pecado não iria cair sobre ele mas ao povo iriam sofrer todavia ao rei interessante que o rei pediu para que o povo tivesse ele entendeu que necessitava de um reavivamento espiritual e uma reforma religiosa agora você me pergunta o que é um reavivamento espiritual significa que é um impulso no fervor religioso após um período de declínio espiritual um reavivamento é um renovo na vida espiritual uma ressurreição espiritual quando falamos em reavivamento é dito que estamos falando aí agora o que é reforma está no nome reforma é uma mudança em nosso coração nossos hábitos e nossa prática é uma reorganização da nossa vida visando a nós adequarmos a nossa vida à vontade de Deus eu costumo dizer que um reavivamento sem reforma é mero fanatismo ilusão somente barulho e reavivamento sem reforma nas palavras do livro de Tiago é fé sem obras ou seja é morto é nulo inexistente é inreal agora por outro lado reforma sem reavivamento acaba apenas em moralismo legalismo hipocrisia e farisaísmo uma coisa que nós devemos ter em nossa mente é uma frase que me marcou bastante que diz assim é impossível parecer sem ser mas é não é possível parecer sem ser é aquela bela viola você parece todo mundo vê acha você muito bonita cara só fala não sei o que lá só fala de amor alegria de cristianismo mas no fundo você não é então é possível parecer sem ser mas é impossível ser sem parecer porque quando você é isso vem de dentro se torna algo natural é inevitável que os outros percebam essa genuína fé e essa fé leva a obras e leva a obediência centrado no que diz o assim diz o senhor é impossível ter um reavivamento sem a obediência da palavra de Deus toda escritura divinamente inspirada por Deus toda escritura agora a pergunta é como é que eu e você nós temos servido o nosso Deus é com integridade de coração ou nós temos uma reserva nós temos uma um outro lado que a gente os outros não conhecem como está seu coração você vive uma vida aberta diante de Deus você é aquilo que você diz ser quando lê ou escuta a palavra de Deus qual é a sua atitude diante dessa verdade Jesus nos convida ser fiel até a morte e com o resultado disso você terá a vida eterna para terminar eu gostaria de ler dois textos que é um texto assim diz realmente quem nós devemos ser seria o livro de Pedro 2 9 1 Pedro 2 9 diz assim vocês e inclui a em mim também nós vamos colocar assim nós porém somos geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz sejam fortes e corajosos Deuteronômio 31 6 diz não tenha medo nem fiquem apavorados por causa de todas essas coisas que estão acontecendo pois o Senhor o seu Deus vai com vocês nunca o deixará e ele nunca os abandonará ser fiel até a morte e a consequência disto você terá uma vida eterna e Deus abençoe você que mediante esse testemunho da vida de Josias um jovem um adolescente que ouviu a palavra do Senhor e mudou completamente a sua atitude diante dessas verdades que eu e você possamos ter essa sensibilidade com as coisas espirituais porque se nós conhecermos e não agimos Deus nos pedirá conta que Deus abençoe você Deus abençoe também a mim Deus abençoe também a todos que estarão ouvindo assistindo esse culto que nós possamos ser fiéis a sua palavra quero você goste da mensagem ou não sabemos que isto é a vontade de Deus e é o melhor para você Deus Deus nos conhece Deus sabe aquilo que nós necessitamos ok eu quero abrir alguém tem algum comentário a fazer das duas pessoas que estão assistindo agora ao vivo Tamires Aninha Aninha Oi Oi eu entrei um pouco atrasada não tem problema tem algum comentário sobre o assunto sim hoje é difícil a gente ser fiel mas vale a pena e eu sei que os pedidos já passaram mas eu queria fazer um pedido ainda não ainda não eu vou chegar ainda não ah imaginei que já tinha passado vai que bom vai dar para fazer então não tem comentário sobre o o assunto que eu falei eu disse que é difícil você ser fiel tudo hoje em dia mas vale a pena sim com certeza vale a pena muito bem eu queria cantar um hino vamos cantar um hino para a gente fechar esse assunto depois nós vamos abrir aí para nós ter os nossos pedidos de oração cadê um pouquinho fechou aqui vamos me de carne salida de carne de carne de carne de carne de carne tu és fiel Senhor ó Deus eterno teus filhos sabem que não falharás nunca nunca mudaste tu nunca faltaste tal como era assim sempre serás ó Deus tu és tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor Fiel serás Nuvens do azul do céu, sol refugente Montes e vales, campinas em flor Tudo criaste na terra Sai nos águas e todos louvam-te, fiel Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após e altas bênçãos nos dão A tua mão nos sustenta e nos guarda Sim, para sempre, ó Deus Fiel serás Pleno perdão Nos dás de segurança Sempre nos guias Da seu lado bem E do porvir A de vossa esperança Tu nos descenderás Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor E para sempre, ó Deus E eu sei Tu és fiel, Senhor Muito bem Muito bem Ok Neste momento Vamos para os pedidos de oração É Temos aí Aninha Ana Oi Oi Boa noite Boa noite Boa noite Meu pedido de oração é pela minha família que vocês orem pela minha família por encontrar trabalho pra encontrar trabalho tá bom? tá escrevendo aqui trabalho, família é isso e tem algo a agradecer? agradeço a Deus pela vida pela semana que se passou foi uma semana boa, tranquila pela saúde e é isso pela saúde ok manda um abração aí pro Charles também tá bom? tá, tá bom ele chegou do trabalho cansado tá ali descansando um pouquinho tá, ok temos aí a Tamir e a Tamir e a Tamir e isso ok obrigado eu eu agradeço a Deus por tudo, né? por essa semana que passou e peço que vocês continuem orando pela minha família e pela casa da minha mãe sigam orando e pedi também pelo Télio o bebezinho que eu cuido que tá mais de dez dias doente e ele fez vários exames de sangue na segunda-feira porque ele teve que ir duas vezes ao médico e como ele chama? como ele chama? Télio? Télio, é ok não sai o resultado, sabe? e essa semana foi horrível o menino todo dia com febre de 40 graus e eu dando banho medo dele convulsionar, sabe? foi terrível e eu agradeço a Deus porque essa semana passou e graças a Deus não aconteceu nada de mais grave mas o menino só tá emagrecendo e que Deus nossa é muito estranho isso eu nunca na verdade eu vi isso uma vez com meu sobrinho que ele ficou com infecção de intestino foi muito parecido mas assim é muito estranho sabe? e o menino só o dia inteiro fazendo cocô sabe? e eu dando água é é evitar evitar como se chama desidratação, né? mas diarreia é é muito fácil em um dia você tem você fica desidratado graças a Deus Davi ele toma chá de menta sabe? ele gosta lá no quintal tem então é o dia inteiro eu dando mamadeira de chá, sabe? e ele toma tudo ele toma cinco mamadeiras por dia é isso que tá mantendo ele em pé ele toma mas orem pra descobrir o que é isso e pra acabar com isso porque de terça-feira pra cá ele só tá em pé por causa dos remédios acaba o remédio a febre vai pra 40 graus na hora, gente eles mudaram eles mudaram de médico porque eu acho que sim porque eles semana passada levaram em um eu acho que essa semana levaram em outro que pediu os exames mas os exames não saem o resultado então que Deus esteja à frente cuidando dele a menina ficou com dor de barriga também mas já se curou agora ele não se cura que Deus esteja à frente caramba mas isso aí deve ser infecção urinária não? já fizeram exame de urina na criança? fizeram todos os exames um monte de exame eu acho que não deu infecção de urina aí fizeram de sangue aí o de sangue não saiu o resultado ainda estranho a criança com 40 graus de febre e em casa está em casa está em casa porque devia estar internado e devia estar fazendo exame no hospital como Davi para bebede e ficou internado ele ficou 8 dias internado isso é uma febre muito alta 40 graus para ficar em casa nessa condição não pode isso aí não pode ele tremia graças a Deus meu avô e o avô estavam em casa comigo sabe? porque eles moram lá mas eu estava apavorada essa semana eu fiquei apavorada sério mesmo nossa senhora vai explodir e eles não gostam muito de dar remédio sabe? isso aqui é perigoso é perigoso esse negócio é perigoso febre é perigoso muito muito hoje ele está um pouquinho melhor mas pouca coisa é é isso ok tem quantos meses quantos anos ele tem dois anos dois anos é bebê é bebê é bebê ainda é considerado bebê né? é ele fez dois anos no passado muito bem é eu tenho mais um pedido aqui eu vou mencionar da Ana Monteiro ela diz assim olhe pelo TEL que foi para o hospital ele não está bem é então que Deus possa estar abençoando também o neto da da Ana Monteiro tá bom? eu vou colocar também também Tamir você ora pela gente pelos pedidos de oração? oro sim e ah tem mais um pedido que eu quero fazer eu convidei um amigo meu para ir à igreja amanhã que ele vá e que Deus possa estar tocando no coração dele ok ah e outra coisa desculpa interromper rapidinho como eu vou eu vou conversar com o pastor Andrei aham esteja orando pela minha decisão ok? sim sim eu já estou orando por você a semana inteira sabia? é vou continuar eu vou conversar com o pastor Andrei ainda acho que ele está na igreja de Oné agora né? não está mais na igreja da Conviva não não agora está na Oné e Lozano amanhã inclusive vai estar em Oné ele vai estar em Oné amanhã né? tá bom eu vou ver se dá porque o Davi está gripado entendeu? tem que ver como é que o Davi vai ficar como é que vai ser a noite porque essa noite foi complicada eu estou aqui igual um zumbi vamos ver essa noite vamos ver como é que vai se passar essa noite se estiver tudo bem se ele dormir a noite bem se estiver bem disposta eu vou amanhã tá bom? tá certo? perfeito eu não vou estar eu não vou estar eu vou estar viajando vou estar pregando em Basel mas a Edinha vai estar por aí tá bom tá bom ok então ora aí Tamires por favor querido e amado de Deus santo pai que estás no céu graças te damos senhor por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome queremos lhe pedir senhor que o senhor acolha os nossos pedidos que o senhor esteja conosco esteja com todos os nomes mencionados esteja com os enfermos senhor esteja com os nossos amigos esteja com a Ana na conversa com o pastor Andrei esteja também com meu amigo Juan pra que ele encontre seu caminho minha amiga minha amiga e amigo também que vai igreja amanhã toma eles em tuas mãos senhor porque sem ti nós não somos nada abençoe os nossos familiares e cuide de nós senhor nos dê saúde ó pai cuida do tere o bebezinho também senhor que se descubra logo o que ele tenha pra que ele possa ser curado esteja conosco nos ajudando nos protegendo nos guiando eu que lhe peço em nome de Jesus amém amém só lembrando que amanhã na igreja de Oné tem almoço tá com toda a igreja ah beleza quem tem um hino aí que queira a gente cantar uma sugestão do novo inário ou que qualquer hino eu gosto eu vi que eu não preciso mais sonhar vai estar no novo inário eu sei que a gente vai cantar amanhã na igreja mas eu quero cantar ele eu gosto então vamos então vamos lá eu não preciso mais sonhar eu não preciso mais sonhar eu não preciso mais sonhar ok sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim mas nunca pude imaginar o que estava me esperar neste belo e lindo mar é nos jardins lago de cristal lindas mansões vida eterna flores que nunca puxarão não há mais sombra do mal um novo céu um novo lar eu não preciso mais sonhar eu não preciso mais sonhar eu não preciso mais sonhar posso abraçar o meu Jesus Deus, posso tocar em Suas mãos, ver as feridas do amor, que tem o amor que me salvou. Muita emoção quando encontrei, amigos e irmãos, porque sempre adorei. E os que dormiam no Senhor, agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais olhar, posso abraçar o meu Jesus. Deus, posso tocar em Suas mãos, ver as feridas do amor, que tem o amor que me salvou. Amém. E outra coisa, eu não falei os meus pedidos. Eu quero agradecer pela semana, quero agradecer também porque a Thalita voltou, Thalita e a Emily voltaram. Foi uma viagem bem longa, daqui quatro e meia saíram de casa, foram para a Irlanda. Na terça-feira cedo foram para a Islândia, da Islândia foram para Nova York, de Nova York pegaram um avião, outro avião para Michigan. E de Michigan até a cidade perto da casa deles foram de trem e depois alguém veio pegá-los até a universidade. Chegaram em paz, tudo bem, as coisas que eles enviaram, a caixa que nós enviamos, deu tudo certo. Graças a Deus. Só que ela esqueceu o celular dela aqui. Aqui não, esqueceu numa casa onde foi enviada a caixa, na UPS. Que bom que achou. É, a Thalita recuperou e eu vou mandar segunda-feira. Amém. Tá bom, então estamos felizes, gratos e que Deus esteja também com todas as pessoas que estarão assistindo essa live. Tem muitas pessoas que assistam. Que Deus possa estar abençoando a Aninha, a Tamires e a nossa família, a família de vocês. Que possamos ter um sábado maravilhoso da presença de Deus e um renovo para nossas forças. Que Deus abençoa, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Um bom sábado a todos e até sábado, tá? Que Deus abençoe a vocês, tá? Tchau, 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 abraço aí para o Charles aí, tá? Tá bom, vou dar. Tchau, tchau.